O que é o Mourinho? Opa, São Gilberto! Vamos juntos, conexão! Pode ser, pode ser! São Gilberto! Fala aí! Beleza! Fala aí, amigo! Olá, galera! Hoje é domingo, 15 de 8 de 2021. Saímos hoje, pedal das nove, saiu de Araruama. 5 e 15 da manhã. Convido vocês aí para acompanhar a gente nesse domingo. O tempo está meio nublado. Mas não está chovendo. Estamos em Jaconé. Pessoal aqui do grupo Jacobike. Grupo de Jaconé. Irá se juntar a nós também para fazermos esse pedal hoje para Silvado. Primeira vez que nós iremos a Silvado. P9, novas rotas por aí. Pedal hoje é conexão, pedal conexão. P9, amigos do pedal Saquonema, Jacobike. Silvado fica para lá. Bora! Bora! Bora aqui, bora! Saí, Douglas! Jacobike! Saí aí, galera! Bom dia! Oi! Bom dia! Bom dia! Oi, velho! Oi, velho! Falou! Bom dia! Bom dia! Fala aí, galera! Valeu, valeu! Show! Pessoal do Jacobike aí! Isso aí! Fala, Raluque! Bom dia, bora! Fala, Silvê! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia! Então, nesse momento aí... Fala, Noca! Galera já... Agrupada aqui... Jaconé... Já já estaremos seguindo... Direção a Silvado. Isso aí, galera! Patrícia, mais um pedalzinho junto! Bom dia! O melhor de todos! Vamos, Gilberto! Isso aí, meu Deus! Isso aí, meu Deus! Show! Vamos, João! Aí, Noca! Grande Noca! Outro dia fizemos um pedal aqui para Niterói. Fizemos uma parada aqui nessa... Na praia de Jaconé, que é muito legal. Para Niterói nós fomos por aqui... Por essas amendoeiras. Hoje nós iremos aqui por fora, ó! Iremos fazer o trajeto aqui por fora. Bora! Partiu! Isso aí, Maurinho! Galera... Saindo aqui da praia de Jaconé... Indo agora em direção à Ponta Negra. Olha o cachito! Ah! A Noca aí, ó! Bora! Vamos, nós! Isso aí, bom dia! Jacobá, aqui! Uhul! Jacobá, aqui! Show! Uhul! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Bora, vamos! Fala aí, meu amigo! Conexão! Uhul! 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 Fala aí, meu amigo! Fala aí, meu amigo! Fala aí, meu amigo! Olha eu botar essa frase, porque eu não posso deixar isso. Eu não posso deixar isso para trás. Fala, Judé! Fala, Zé! Fechou, fechou! Fala aí, meu amigo! a gruta da sacostia agora conseguiu estamos seguindo em direção ao centro de ponta negra passar no centro aí então galera aqui é o centro de ponta negra pra cima aqui agora fiz uma breve parada aqui é a praça Nossa Senhora das Graças ponta negra praça muito legal aqui ó bom dia, bom dia dando um giro aqui dando um giro aqui pra vocês conhecerem aqui as praças de ponta negra top muito bem limpinho organizado tudo pintadinho academia aí ó ao ar livre bacana acabamos de sair ali do centro de ponta negra naquelas praças já pegamos aqui ó sentido silvado é mais ou menos essa primeira parte aqui o caminho que fizemos no pedal de Araruama Niterói mais ou menos a mesma rota pelo menos aqui nessa primeira parte né vambora vambora saímos de Jaconé passamos no centro de ponta negra nesse momento a gente está passando aqui nessa ponte aqui já é próximo a Barra de Maricá isso aí isso aí como é que é seu nome? Adriana, bom dia Jaco Bike Jaco Bike né show, primeira vez que a gente está pedalando juntos isso, prazer Adriana show, isso aí ô Noca você que está fazendo o guia de hoje aqui é onde? é Maricá Barra de Maricá Barra de Maricá né exatamente aí daqui a gente segue para que lado? vai cá depois a gente vai pegar para a direita para o centro para chegar perto da rodoviária a gente vai pegar na estrada depois atravessa Amaral Pichoto e vamos pegar uma ciclovia aí depois da ciclovia a gente atravessa já vai ter a placa Silvado show show isso aí, obrigado aí tem a pedra do Silvado que é linda isso aí vamos seguir aqui então valeu galera saindo aí ó galera saindo já estão chegando tá próximo tá próximo aí ó Cachoeira do Silvado é isso aí Zé abraço vamo embora tamo junto Doug é o cérebro do grupo calma aí calma aí partiu aproveitar aí para parabenizar o pessoal que administra aí Maricar já estamos andando aqui dentro da cidade já um tempão e aí ó ciclovia direto bastante ciclovia muito maneiro muito legal pessoal que pratica aí ciclismo caminhada corrida pô um luxo um luxo vermelho tá vindo aí tá vindo aí galera tá chegando aí só mais um minutinho Maka fala comigo aqui é aqui a gente tá na Orla de Araçatiba só que na volta que a gente vai vir por ela agora aqui a gente vai seguir aqui vamos seguir até a direita tá vamos lá no centro e quando chegar lá no cemitério a gente vai virar e de lá tipo o resto a gente vê beleza então na volta a gente vai voltar aqui pela Orla de Araçatiba né exatamente aí Orla de Araçatiba show show aqui ainda é Maricá né é aqui já é Maricá já é Maricá né show centro de Maricá então vamos seguir ali pra lá valeu valeu satisfação galera Douglas DSV o cérebro do grupo amigo do pedal hoje a gente tá indo em direção a Maricá Silvado conexão maneira aí com o P9 de Araruama amigo do pedal do Saquarema pessoal do Jacobike e vamo que vamo tudo que sempre vai ser pedalar isso aí meu querido pedal não é difícil é tranquilão sempre sempre tranquilão pedal não é o que? pedal não é difícil é tranquilão isso aí é raiz é de verdade isso aí Douglas Alô Maurinho Alô Maurinho o último já chegou? isso aí galera partiu aqui em direção Cachoeira do Silvado bora até aqui todo mundo tranquilão tá bom haha isso aí então que vamo o Longão hoje tá bombando né? tá sinistro tá sinistro o que? o o o Beleza, meu amigo Raluquinha aí, ó Fala, Raluquinha aí Yuri Pra lá, ó Araruama, São Pedro Aldeia, Cabo Frio Vamos atravessar aqui Noca, vamos pegar pra lá, né, Noca Pra lá Isso aí, vamos atravessar aqui e vamos pegar pra lá Estamos acabando de sair aqui do Ponto de dilatação aqui Galera seguindo agora Sentido Silvado, olha lá, plaquinha lá Estamos pertinho Valeu, valeu Aí, filmar você também, Gilberto Tem que filmar você também Valeu, Dona, obrigado Desculpa, desculpa, desculpa Show Ó, galera, essa é a entrada do Silvado, hein Já passou um comboio lá Tá vindo mais um comboio Alô, Zé Falta três Falta três Bora, Mônica Olha, que lugar lindo, cara Lindo de magra, hein Show E começa uma parte rural Acredito que Até lá seja rural É isso aí O pessoal tá na frente A gente tá fechando aqui Bem legal aqui Essa estrada aqui Eu não confio Pô, tranquilo Aguardando a galera Chegar aí Tá vindo o pessoal ainda Lá atrás Olha o visual aqui, ó Bastante montanha De maneira maneira E o Yuri tá vindo aí Você quer o quê? É logo ali Conhece a história de ciclista É logo ali Aí vira a curva É logo ali É logo ali, hein, Silvado É logo ali Já sabe de fenda aí, não Deu ruim aí o câmbio, ó É, é bom de montar no talentinho No cíclic aí Sem forçar com chave Pra poder recuperar O câmbio já era Isso é fato Tá vindo o carro de apoio aí É quem que tá vindo? Foi na subida Isso aí vai salvar nós aí Só acho que tem apoio Mas na parada? Você tem que ter que trocar na parada? Ela jogou pra trás Ele travou E foi pra frente Quando foi pra frente Foi travando, travando Ela tentou passar a marcha Mas ela já tá querendo fazer isso Embolou tudo Ela já queria Ela já tava cansada Ela sabia que tinha apoio Ó, 45 reais aí Fazendo o favor aí Pra levar o carro Pra botar no carro Aí a gente vê a quilometragem E volta A gente compra pra não ver Não tô certo? Não tem sinal de internet O negócio é pique Isso aqui fez isso Ó Eu tô rindo Mas eu tô quase chorando Aí galera, ó Chegando nosso destino aí Até que enfim Com a mãozinha sai Show 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 E aí Mônica Chegamos Gilberto Graças a Deus Isso aí Mais uma pra conta, né? Mais uma Olha aí pessoal Beleza Beleza Chegamos aí galera Gostou demais Muito lindo Muito linda Muito linda Aqui em show Top Fala Maurinho Chegamos na Praia É um paraíso É um paraíso isso aqui É silvado Aqui é silvado Eu tô ficando velho Aqui é silvado Isso aqui é um paraíso Fala aí amigo Onde é? Famoso silvado Famoso silvado Cara, muito lindo aqui Voltar aqui Focãozinho de lenha aí Top Vou voltar aqui Vou voltar aqui Show Isso aí Faltou a bandeira do jacobike aí Pera aí que eu vou aí representar Galera chegando lá Finalizando Os últimos É isso aí Queda d'água contínua ali Top Tá de cabeça pra baixo Isso aí União da tribo Isso aí Zé Tá valendo muito Obrigada Gilberto Lindo aqui Lindo Jacobike Geral Vamos lá galera Olha o pessoal Já se Se movendo aí Pra ir embora Da Cachoeira do silvado Tá já Estamos partindo É hoje Aproveitar a sua oportunidade Aqui Isso aí E vou dedicar Esse vídeo A meu pai A meu pai Meu pai Orlando Durante dois anos Dormiu Dezessete A dois mil e dezenove Ele ajudou muito Ele ajudou muito Pedra das nove Fazendo carro de apoio Sempre ajudando a gente Nunca queria um real Pra ajudar na gasolina Era de coração mesmo E ele nos deixou agora No dia 4 de agosto Então eu gostaria De dedicar Esse vídeo A ele A memória dele Sempre que Que dava Assim Após o término Do pedal Eu ia lá Na casa dele Ele tava Acamado já Quase dois anos Eu ia lá E ele perguntava Vocês foram pra onde hoje? Aí eu falava Então é isso aí Finalizar meu vídeo Hoje aqui Vídeo do pedal das nove Juntamente com Jacobike E amigos do pedal Saquarema E Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo de hoje Essa nova rota Que Que nós fizemos Fala noca Obrigado Tá minha querida Show Essa nova rota aí Que A gente fez hoje Esse lugar aqui É muito bacana Lugar muito tranquilo Paraíso Aqui é um paraíso Gostei muito daqui Tenho certeza Que lá de cima Meu pai vai tá fazendo Carro de apoio Pra gente Continuar olhando Por nós Só tem a agradecer Se eu levantar Eu caio É isso aí Muito obrigado Valeu Valeu Isso aí Meu irmão Isso aí Show Isso aí Isso aí Valeu Patrícia Isso aí amigão Partiu Araruama Direção Araruama Fazer o caminho De volta Se Deus quiser Vamos chegar em casa Bem Valeu Valeu Isso aí galera Valeu Então Eu sei Que gostou Dá um like Compartilha esse vídeo Curte Tá Tamo junto Até a próxima Tá galera Valeu Valeu Tchau 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 Tchau